Dei, dei, dei Ta muito escuro Desce a deitar de cima Estica dando sofrimento Não, estica ela Estica dando sofrimento Dei, dei, quieta Dei, dei E agora Eu não lavo meu bolo Eu não tava pensando em pular Medo, pra que? Eu não lavo Eu não lavo esse aqui Nossa, que nem carne Só dá só aqui Deita, deita Deita, deita Vai que ele vai deitando Vai que ele vai deitar Fica sua perna Fica em cima Fica em cima mesmo Não, não Deita Deita, rapaz Deita 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 Deita